Bom dia, vou pintar o cabelo aqui de mãe. Mãe usa tinta cor estompreito. Pra que é isso? Mãe, vou pintar o cabelo. Deixa eu pegar aqui o vaso. Aonde? Fazer os procedimentos, né? Aleluia! Senta mais... Acabou o vaso. Você viu? Claro. Eu tava pra ali não vir mesmo. Então. Vai ficar de cabelo preto. Tirar essa coroa branca, né mãe? Deixando ficar branca e nunca fica. Ah, mas a senhora tá com muita pressa, né? Ai, ai, aleluia. Mas é difícil. Senta aqui, mulher. Vem. Vai. Vem. Vou pintar o cabelo dela. Senta aqui, mãe. Vem aveixado, aveixado. Vem aveixado. Não é eu, não. Vem aveixado. Deixa eu ver aqui. Aí. Senta aí. Bota o pano aqui na cadeira pra não ficar preto. Ou aqui no meu pescoço, né? É. Isso aqui. Eu não vou te manchar não, mãe, que é profissional. Hum. Não é eu que pinto seus cabelos, não? Então, para. Então, encosta mais pra cá. Pra onde, mãe? Pra cá, vaso. Aí. Eu vou o carro da roça ali, achei. Ah. E G-Pau. Isso é o que que a senhora tem? Tem o que, meu filho? Relaxa. Ai. Eu já chorei muito. Chorou por quê, mãe? As coisas de Deus, meu pai. Mas é assim mesmo. Meu filho. Esse cabelo branco, olha. As coisas aqui estão se passando. Vai ficar pretíssima, hein? Não vai melar a minha cara. Não vai melar, não. É o vaso. O dia que eu for lá, vai uma chave de fenda. E outro negócio desse aí, tornar contrário. Comprar, né? Que aqui tudo some. Eu mexo pra lá. Não há lento. Vou comprar outro de novo, pincel. Uma chave de fenda. Vai passar a prancha hoje? Eu não vou passar, não. Porque esse diabete tá aí caindo todo, moço. Colé. Ele vai fazer uma hidratação no seu cabelo. Só Deus sabe. Agora que parou mais. Aí com medo de ficar, era careca. Olha, velho aqui, ó. Tá melhor, ó. Olha aí, ó. Não mexe o cabelo não, mulher. Era possível, meu pai? Essa coceira, essa legenda pra me deixar. Ela vai deixar. Tanto que eu clamo a Deus, meu pai, me curar das minhas pernas. E aí ela fica caminhando com o meu corpo. Não sei o que liga. Sim, você. A senhora já banhou? Pra quebra? Deixa eu não sei se diz que a coisa é o cabelo. Casera, hein? Isso mesmo é só no casco pra tampar o branco. Qual é, mãe? É. Jesus. E aí você vai lá no sete elevar e serve o meu saco. Ah, só depois quando eu acordar, né? Tem que descansar um pouco. Mãe, eu lavei, foi com a lauta de roupa, mãe. A faxina na casa. Então aí você vai aí pra sentar. Eu sei. Depois do almoço, calma. Esperando. Ah, é preciso de um carro urgente, viu? É verdade. Pede o carro pros povo aqui em Xiquixique. Diz que é aonde, povo, é tudo ruim, mãe. Sabia? O povo daqui é tudo ruim e ele só pensa neles. E essas pessoas, quanto mais tem... Ai, velho, não tô tirando meu cabelo pra riba, não. Tô puxando, não. Ah. Quanto mais tem, tudo misquinho. Não gosto. Não é não? Diz que eu não confio em ninguém. Diz que esses povos, quanto mais tem dinheiro, é mais ruim, né, mãe? Claro, é rico, é tudo. Quanto mais tem, mais quer. Não ajuda ninguém. Não ajuda a ninguém. Não pensa em ninguém, né? A senhora conhece pessoas assim? A minha tá tudo assim. Hã? A minha tá tudo assim, velho. O povo tá egoísta, né, mãe? Não. Eu vou comprar um adicão no Xavete, né? Xavete? Não. Ai, Jesus. Nós precisamos de um carro, mãe. Quando quiser ir pra roça, assim, né? É. Ai, Land Rose. Fala aí, mãe, Land Rose. É. E agora também não dá pra enlhecer. Deus vai preparar, mãe, mãe. Deus vai preparar. Todo mundo de São Paulo tem carro. Dos filhos, dos netos, dos netos, como que é? Do genro. Do genro. Só eu. Só falta você. Só falta eu, né, mãe? Só. Pelo menos um fosquinho tivesse, né? Uhum. Ai, Deus, pra eu... Eu não... Eu não perdi a... A esperança. A esperança. Esperança. Esperança acho que é a última que morre. Então, deixa eu contar pra senhora essa. É, eu... Tinha um monte de gente no meu WhatsApp, sabe? Falava, vai Xandinho pra cá, Xandinho pra lá. Aí eu falei, gente, eu preciso de um carro pra mim lá no... Pra levar pras crianças lá que... Que um da mãe lá que eu te falei, sabe? Que morreu uns gêmeos. Aí ficou só o outro. Aí um falou bem assim. Ai, Xandinho, eu não vou com você porque eu tô na quarentona. Mãe, deixa eu te contar. Ai, deixa eu te contar. Aí eu tô passando de moto. Ele mesmo falando que não podia sair, que tava na quarentona. Não tava ali no supermercado bebendo cerveja, mãe. Ai. A senhora acredita disso? Tá. Peguei bem na boca da botija, mãe. Falei, ouro, então quer dizer que ele tá na quarentona, na quarentena, falando que não podia me levar lá as coisas lá pra criança, pro bebezinho, pras pessoas carentes. Então ele sai pra tomar cachaça. Excluir logo do meu WhatsApp também. Eu? Pra você excluir. Já exclui. Meu pai. Mãe, mas se a pessoa não tem palavra, diz que não sai, mas tá tomando cachaça. Tá vendo a situação. Mas falou pra mim, se falou pra mim que não sai, mãe. De jeito nenhum. Você não já pegou, não tá vendo? Mas Deus vai preparar uma pessoa pra eu levar essas coisas pra ela. Aquela família. Por isso que eu quero ter meu carro, Jesus. Prepara o meu carro. Menino ontem teve a gente que tinha pedido dele pra dar a volta e andar com mal ou certo. Mas é amanhã que eu quero levar essas coisas. Ele não é possível. Ele vai se hidromatir. Coma aqui. Tá bom, mãe. Mas você ali, ele não ia. Você também não fala a boca no corpo. Ai, que que é isso, Vaso? Vigia Vaso. Então que não é preciso, você fala o que não é. Ai, mami. Tá bom, Vaso. Pusca a boca. Olha, ele tá ficando pretinho, hein. Felipe, vamos dar uma volta e animais. Se eu não me engano, eu sei o que é a cidade. Está mais... Deus vai me dar um carro, mano. A senhora não crê, não? Eu crê. Você não é dos piores. Não. Deus não me deu a moto? Deu. Pra você? Deu. Fui num canto, não fui aprovado. O outro chegou lá, Deus ajudou. Que eu tirei o dinheiro, você não pagou? Aham. Mas eu acho que Deus faz. Eu não perdi a esperança de Deus, não. Mas eu fico pensando assim, essas pessoas, mãe. Que falam aí que é tudo rico, que não sei o que tem. Não é, velho. Mas é que é Jesus. Você ainda tá nesta, moço. Por isso que eu não confio mais em ninguém. Confio. Seu parente. Só na minha família, na senhora, que você tá me ajudando. Amigo do copo, sai lá. Ah, amigo do cachaça, você encontra um monte aí. Agora, pra ajudar... Deus o líder já se dizia, vamos ali, pega o carro aí, vamos tomar ali uma cerveja. Era nesta, hein? Na hora, né, mãe? Ô. Ô, se mais olha quem tem, quem tem não tem. Naquela indaga bebendo, hein? É só se fazer o satanás. Olha, mãe, ficou pretinho. Espera aí agora. Não passa nem a testa no couro, não. Não, moço. Pra não raio do cabelo. Claro. Você botou a gordura, a bicha toda? Todinha. Olha, meu cabelo tá um pouquinho, velho. Vai ficar em monte aí. Aonde? Eu vou passar no meio, que o meu só tá cheio de cabelo branco. O povo não chama que eu tô velho, tô velho. Sai fora. Também não é assim, não, filho. Passa um pouquinho com minhas pestanas. E as pestanas tá como? Tá branca. Ai, ai. Valeu. Tá bom, moço. Calma, mami. Faz a bucha ali pra uma bucha. Não, não é assim também não, Fábio. Eu quero tomar banho. Calma. Aí, ó, pretíssimo, minha filha. Agora vamos fazer a sua sobrancelha. Ficar nos trinques. Calma, mami. Hoje tem que tridar os trinques, Fih. Não é assim. Tem que aprechar na senhora, Fih. Pra ficar linda, maravilhosa. Ó, agora eu vou deixar aqui. Meia hora, tá? Deixa eu botar aqui a piranha. Deixa eu ver a sobrancelha. Olha lá, ó, como ficou. Passou aqui nas beiradinhas no branco? Passei, claro, aí, ó. Espera aí. Um palito de fósforo pra plantar aí. Espera aí. Olha, meus passarinhos, falta quebrou os cair do pau. Olha como tá aquilo, olha. Chegou em balanço, pé de pau, olha. 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 Olha pra cá. O que é que tá comendo aqui? O que, Vato? É a tinta. É? É. Daí, a sobrancelha, mulher. Mexe não. Vamos fazer logo de afetismo, né? Como? De afetismo. Definitivo, mami. É. Vai ficar toda a vida logo. Guarda ali, meus. Qual é o nome? De afetismo. Borracha? Olha aqui. Virou o rosto. Vira lá. Até uma coisa dessa, uns onze reais. Dez reais. Oi, merda. A senhora só usa essa. E primeiro era oito. Uhum. Tinha o todo. Deixa eu ver. Foi lá naquele escarrasco, né? Uhum. Levanta o rosto aí. Os bichos ali é careiro, viu? Né, véi? Uhum. Pronto. Agora, deixa trinta minutinhos. Depois a senhora vai lavar. Gostou? Olha lá na câmera. Tô vendo. Pronto. Depois eu vou passar na valha, na sobrancelha e pronto. Gostou? Gostou. Gostou? Eu sou meu pai. Adoro.